Música Salve meus amores, gente Bom dia Eu já ia dar boa tarde de novo Gente, essa aqui é minha prima Ela tá passando Bom dia Vai sair um vídeo, gente, que eu gravei com ela muito massa, hein? Gente, ficou muito legal O Instagram dela vai estar aí na descrição Pra vocês que não seguem a minha prima, tá bom? Ela tá É, segue lá, ela é poetista, gente Falou certo? Poetiza, né? Poetiza, gente, ela faz cada poesia maravilhosa E posta lá no Instagram dela Então se vocês não seguem, já tá perdendo aí, né? Mas, gente, hoje eu vou gravar minha rotina De novo, né? Ai, Natan, já vai gravar sua rotina de novo A gente já sabe que você não faz nada, eu sei, gente Mas eu vou gravar de novo Acabamos de ir na piscina Eu ainda tô de biquíni lá também Eu não vou descer mais, porque agora eu vou fazer o quê? É editar vídeo pra vocês, né? Editar vídeo Vou aproveitar que meu cabelo tá molhado Vou gravar o vídeo pro canal Retuber Que graças a Deus a gente chegou a 30 mil 30 mil, gente Maravilhosamente Mas agora eu tô indo lá na rua Ó, ônibus, ó, para bem aqui, ó Agora a gente tá indo lá na rua Que eu tenho que pagar o cara da lojinha aqui do lado E também tenho que comprar ovo Pra fazer pão de uó E eu vou gravar pra vocês como é que eu faço O pão de uó aqui em casa, tá bom? Então vem com a Rê Já vai deixando seu like Vamos rumo a 300 mil inscritos nesse canal Partiu! Agora eu voltei amanhã, dá tchau, mãe Ô, gente, me perdoe Tchau, bom dia pra todos Gente Ai, agora eu vou trocar de roupa Rinata, você não vai tomar banho? Não, gente, porque eu sempre tomo banho antes de ir Ó, meus peixes fugindo É Ó, mãe, ajeita meus peixes aqui Tá afogado É assim, ó Tá guardado e fugindo É, ajeita aqui, meus peixes tá fugindo Ajeita aqui, só não tá conseguindo ajeitar, não Ó, os peixes estão doendo Não, não, não É quando você vai, quando você puja Aí você puja mais Não é não, por causa que aqui tá afogado também, ó Tá afogado, eu não puxei, não É esse aqui, ó, é aqui, ó É aqui O que você controla é aqui Pronto, valeu Aí, gente O que que eu tava falando, né? Porque eu esqueci Ah, sim Aí eu vou trocar de roupa Porque eu tomo banho antes de ir pra piscina Aí ainda tá mais água mijada É água de gru, não sei o que, não sei o que Mas tem cloro, gente E cloro mata tudo, eu acho Mas aí eu vou lá Tá Olha, gente, como eu tô bonita Gente, mãe, eu tô com um tom de pele bonita esses dias, né? Amém Olha aí Não tô? Pelo limpa Uma pele limpa, né? Gente do céu Isso aí é de meu que é? Graças a Deus Falta de preocupação Graças a Deus Oxe, me despreocupei mais com essa volta do canal e tudo Graças a Deus Até a minha olheira que tava tão gritante Agora não tá tanto, ó Hum Sim, gente Amanhã ainda vai fazer o almoço Tem prato aqui lavado Que amanhã vai guardar A roupa que amanhã Hoje é amanhã, né, manhã? Hoje é amanhã, ó Ela tá ali tirando minhas coisas Sim, manhã Vem cá Será que uma coisa de computador é menos de duzentos reais? Uma mesinha? Essas duas são Deus na causa Minha prima ali Peraí Prontinho, amores Troquei de roupa Botei esse topzinho aqui com essa Esse short de dormir Que eu como vou ficar em casa mesmo, gente Mas olha a marquinha da negra pra aqui Ó, manhã Ficou bem marcada, hein? Ó Ó Ó pra aqui, gente A morena está diferente Ó a família Drude Mas, gente Agora Eu não vou fazer Eu ia fazer logo Por coisa Só que eu não vou fazer agora Porque A gente ainda vai almoçar, né? Porque agora pode fazer Pra mostrar Ainda não Precisa de espaço ali Tá muita bagunça Aí, aí Eu vou Eu vou esperar Minha mãe Terminar ali E por enquanto que ela termina Eu vou fazer o quê? Vou editar vídeo Só que aí eu vou ter que editar lá no meu quarto Porque como ela está passando pano aqui na casa, né? Não vai dar pra ficar ali Só que aí eu não vou gravar pra vocês Porque minha filha está com o celular ali Assistindo e tal Então, bora lá, né? Editar vídeo pra vocês Daqui a pouco eu volto a mesinha, gente Ai, meu Deus do céu Mostrei lá no meu canal Retuber Olha aí o tamanho Tá muito suído Já volto, gente Prontinho, amores Voltei, gente Agora são... Que hora, Rebeca, hein? 1h25 1h25, gente Tamo rongando aqui Assistindo The Voice E assim que acabar The Voice A gente vai descer pra piscina Só vim... Eita Só vim atualizar vocês mesmos Que a gente tá comendo Fica parecendo que eu tô desculpando, né, gente? Esse negócio caído aqui Mas não é não É só que tá caído mesmo Mas é isso A gente vai comer aqui Não vou gravar as outras pessoas Que as outras pessoas estão de boca cheia Mas daqui a pouco eu volto Pra mostrar a vocês A gente descendo pra piscina Tudo de direito Olha, gente Já começa o meu dia como Olha lá A coisa gostosa Você tá brincando, mãe? Sim Amores Voltei, gente Tô me descendo agora pra piscina Voltei aqui hoje Meu laio com essa sainha aqui, ó Bem maravilhosa E agora estamos indo lá, gente A gente já almoçou Já assistimos o The Voice Aí agora a gente vai dar um reculhinho Vai brincar um pouquinho de bola lá Vou tentar gravar um pouco pra vocês Eu esqueci de trazer o tripé Mas aí eu não vou subir de novo, não Eu vou gravar um pouco pra vocês E vocês acompanhem aí o meu domingo Aqui no nosso novo ar, né, gente? Graças a Deus Bora lá Ai, prontinho, amores Já estamos aqui na piscina Minha filma tá aqui Ela disse que não vai molhar o cabelo Por causa da fitagem Eu tô achando muito difícil Porque já molhou as pontas Espiação Mas bora lá Minha filha tá aqui nadando também A piscina tá cheia hoje Por causa disso que tá esse pulmurinho Mas eu também não vou conseguir nadar Porque a água não tá tão clara assim, sabe? E outra coisa, gente O meu pequeno botão é esse aqui, ó Aquele maiô que vocês já viram De girassol É esse que eu tô Aí vou ficar aqui na água um pouquinho Conforme eu tô fazendo alguma coisa Eu gravo pra vocês A nossa bola tá ali, ó Tá vendo? Tá lá em cima A gente não vai pegar agora Porque aqui tá muito cheio Provavelmente não vai dar pra jogar Mas é isso aí Bora lá gravar o nosso dia Partiu? Você não vai molhar o cabelo? Tá Tá bom Bora ver, viu gente Se ela molhar eu mostro aqui Bora lá, amores Muita gente tá dizendo Que o meu sovaco não está defilado Mas ele tá, gente É porque eu postei uma foto hoje lá no Instagram Aí eu tirei assim, ó Aí o sovaco aí tá preto Tá vendo? Até que já aclareou mais, ó Porque ele era bem escurão mesmo Entendeu? Eita Meu topo tá caindo Aí ele era bem escurão mesmo Até que já aclareou mais, ó A gente tá depiladinho, viu? Pelo amor de Deus Agora é claro Deixa eu lavar a mão Já comecei no sovaco, né? Bora lavar na lavanderia A lavanderia eu indo lavar a mão Peguei aqui o sabonetinho, ó Vou botar vocês agora pra trás Pra vocês verem ali o que é que eu vou fazer Meu topo toda hora Eu vou ter que ficar suspendendo Porque a mulher quase já não tem mais peito, né? Aliás, eu tenho Se não tá aparecendo, ó Eu sei Só que ele é caído Um dia eu vou botar ele Não, um dia eu boto silicone Mas vamos lá Vou pegar aqui Segurando os peitos Pra não dar cala de peito aqui, né? Prontinho, amores Massa pronta Deixa eu só Deixar mais um pouquinho Observação, gente Essa hora que eu desliguei Se vocês tiverem fermento em casa É a hora de colocar, tá bom? Já já eu paro Porque quando o bom estiver Não vou já pra avisar vocês O que é que eu usei Pra fazer esse meu pão de ló Ó como ele ficou Parece num bolo mesmo Ó, vocês vão ver Eu vou derramar aqui E aí vocês vão ver aí, ó Com a massa bem homogênea mesmo Prontinho Bora lá conversar Deixa eu ligar aqui a luz Pra ficar mais clara pra vocês Vou ficar aqui debaixo da luz, ó A luz tá ali E eu tô aqui A luz tá ali E eu tô aqui A luz tá ali Parei de gaiatiz Sim O que que eu usei nesse pão de ló? Farinha de trigo Uma xícara e meia Não precisei de muito Porque graças a Deus Como eu bati o ovo antes Aí ficou naquela Base de neve, sabe? Do jeito que eu mostrei a vocês Ficaram Ficou bem fortinha mesmo Aí Cinco ovos Na receita pede, gente Três xícaras de farinha refinada Só que como eu não tinha Ou farinha o que, meu Deus? Açúcar Açúcar refinado Só que como eu não tinha Açúcar refinado aqui Eu usei o tanto a olho mesmo Do açúcar que tinha aqui Não coloquei todo Porque também Senão a gente vai ficar sem açúcar, né? Então coloquei um tantinho Ou menos colheradas ali É pra se colocar Três xícaras de farinha De farinha, meu Deus De açúcar refinada, tá bom? Botei uma xícara e meia De farinha de trigo Botei também Essência de baumilha Essa que eu tenho aqui, gente Essa aqui que eu comprei Lá no atacado Que foi pra fazer É pra fazer meus bolos de pote Eu tô usando Essa aqui, ó Porque o cheiro de essência de baumilha É muito bom, gente Nossa E ela não contém glúten, viu? Olha que coisa boa Aí usei a essência de baumilha E só assim Um pouquinho de água Morna Aqui, ó Não é leite, viu, gente? É água morna Se quiser botar leite Pode botar A receita é você que faz, né? Eu mesma fiz várias receitinhas Eu assisti o Pão de Ouro Como é que faz E faço do meu jeito Mas Aí é a escolha de cada um Agora vamos aguardar ele assar Ele já tá lá Provavelmente Eu não sei se vai soar, gente Porque eu demorei um pouquinho De fechar O forno Porque eu tava olhando O grau Enquanto os graus tavam E aí eu demorei De fechar o forno Eu poderia olhar os graus Com o forno fechado, né? Mas a burra aqui esqueceu Né? Mas agora, gente Eu vou fazer o quê? Vou lavar essa rocinha Vou limpar aquilo ali E vou me descansar um pouquinho Até o bolo assar Quando o bolo assar E a gente for tomar café Eu volto aqui E gravo pra vocês, tá? Bom, espero que estejam gostando Do meu dia e da receitinha Olha lá, amores O bolo tá pronto Ó Ele ficou assim, gente Tá vendo? Ele não cresceu tanto Porque Eu não coloquei fermento Vou botar mais um pedaço Vai ficar querendo mais Agora eu tô fazendo Um cafezinho aqui Pra gente tomar café Já são seis e pouquinha Da noite já Amores, voltei, gente Não se assustem com o meu cabelo É que eu tô gravando um vídeo Pro canal Retuber E aí eu fiz esses pompom aqui, gente Tanto pra ver o tamanho E também porque eu vou fazer Um negócio nesse cabelo, gente Mas eu fiquei chocada Com o tamanho Olha pra aqui Ó Daqui a pouco você aparece Viu? Aí, ó Venha Olha aqui Dá tchau Vai lá pra sala Minha filha é doida Pra aparecer Aí, olha, gente O tamanho Gente do céu Eu tô chocada Pra aqui Ó Muito grande Grande O cabelo Muncho Aí eu vou fazer o quê, gente? Eu vou fazer uma palquinha Aqui porque vai começar outro filme Na Globo, né? Porque a gente ainda não tem Netflix Ouviu? Aí a gente ainda não tem Netflix Então a gente assiste na Globo Por favor, Globo Se vocês quiserem me contratar Eu não sou atriz Mas eu posso ser qualquer coisa Que você me contratar Vai que me contrata, amanhã Eu aceito, gente Do jeito que eu falo bem Eu canto bem Eu me expresso bem Gente, eu acho Licença, Júlia Licença Eu acho que não existe Uma pessoa na face da terra Mais convencida do que eu Acho que só a minha mãe, né, mãe? Só a minha mãe Licença daí Agora, gente Eu vou fazer a pipoquinha aqui Quando ela estiver pronta Eu gravo e mostro pra vocês Tá bom? Pera aí Pronto, amor Essa pipoquinha feita, ó Aqui Essa daqui queimou Aí eu deixei pra mim Essa daqui eu deixei pra visita Que a gente tá aqui E olha onde, Júlia, tá? Desculpa essa trem Mas eu não saí, gente E cadê? Bora, se eu não vou pra gravar Vou gravar um vídeo Ela tá ali na porta Pra eu não sair Vê se for o negócio Vou gravar um vídeo com a minha mãe, gente Vou passar um rebuquinho aqui na cara, né? Pra ficar mais bonitinho Tirar essa olheira aqui Pra gravar A coisinha com a minha mãe Que vocês me pediram muito Que é a vantagem e a desvantagem De morar em um prédio Em condomínio, né? Então Vou me arrumar aqui E já volto Ui! Toda prontinha pra eu falar com vocês Aguardem Já me arrumei pra gravar Olha o que eu postei no cabelo, gente Pra não ficar tão feio Aí botei isso aqui no cabelo Mas aí gravei com a minha mãe E o vídeo ficou bem legal Não foi, mãe? Ficou ótimo Ficou bem legal, gente Espero que vocês gostem Vai sair Não sei que dia Eu acho que vai sair esse vídeo Na quarta ou na quinta-feira Lá no canal Então é isso Vou finalizando esse vlog por aqui, meus amores Espero muito que tenham gostado Deixe seu like E compartilhe, hein? Um beijo Tchau, tchau Até o próximo vídeo da Rei Beija Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!